Tá fazendo 16 fucking graus Assim, minhas mãos tão congeladas, meu cérebro tá congelado, tá tudo congelado, velho Até o que eu não posso falar nesse canal Mas assim, os caras lançaram, mano, essa blueprint aqui nos homens do MW3, né, nessa última temporada, cara E assim, isso aqui é de longe a melhor blueprint que os caras lançaram nos homens até hoje, velho Uma pena que, como eu disse, é uma blueprint, não uma panuflagem Então, cara, como a triângula é constituída somente de gênios aí, da criação de classe, velho Os caras meteram esse campo que é de longe o pior que é o Warzone Então eu fiz uma build que mais ou menos mantinha a estética aqui dessa blueprint Mas eu também fiz uma blueprint com a low-out meta dela, cara Só que é assim, como você pode perceber, com a low-out meta ela ficou um pouquinho pior, velho Mas é, cara, mais um triste dia sem playlist solo, velho Os caras me odeiam Assim, eu não tinha parado pra pensar, velho, na escala do problema que ia ser Os caras não tem uma playlist solo essa semana Caraca, o maluco me deu dois HS de pistola E o cara quase me amassou, tá Aqui a pior 190 é o novo meta, tá De acordo com esse maluco que eu acabei de mamar Ó, meu teammate tomou o double team, salve Vou salvar o teammate, mano, vou salvar Vou salvar, mano, vou salvar Tá, o do double team eu salvei, mas o third party eu não consegui Mano, todos os caras que dão third party na solo agora vieram pro dar third party no duo, velho Infelizmente o modo muda, mas o ser humano não Mas é, eu não sabia se eu puxava, sei lá, um solo versus duo Ou se eu puxava um duo normal Ou se eu puxava, sei lá, aquele modo quarteto novo que tem o SBMM mais baixo Mas, cara, domingo o SBMM vai ser tudo igual, velho Não tem como Só vai ter lunatic em todas as playlists aqui O que eu falo daquele modo novo é justamente Se tu for usar as tuas armas de loadout, né O que é o que eu tô tentando fazer hoje É porque o loadout chega Bom, eu tentei pegar esse cartão uma vez e deu errado, velho O que poderia dar errado na segunda vez Mas é, o loadout chega no modo não cai de graça, velho Então eu tenho que usar meu cérebro pra pegar minhas armas, cara O que é assim, é uma coisa que eu não quero fazer no domingo, sinceramente Mas é, inclusive, cara, eu não vou nem tentar explicar como que pega aquela loadout, cara Porque, mano, é mó rolê no zombie Você tem que, porra, ter um BHD em física quântica aí Pra tu conseguir fazer um bagulho E assim, pra eu ser bem sincero, nem vale a pena, tipo, sei lá Se você é um jogador de Warzone que nem joga zombies e tal Você tem que pegar essa loadout, cara Como eu disse, né Os caras pegaram, literalmente, o pior cano de todos pra botar nessa STG, cara Só que o cano é, porra, uma das partes mais importantes dessa arma, né Que, inclusive, cara, assim Eu nunca vi uma skin chroma key no Warzone, sério O cara, porra, deram uma de Riot e saíram e meteram umas skins chroma key, velho Os caras não ligam a mapa nada Olha o Gobotinho calculado do Alas Caraca, o maluco é um simbionte com o ultimate dele Que bom que ele nem veio esse grupo especialista Vocês viram ali, mano, porra, eu dar um tiro no cara Eu tirava a cara do meu ultimate chegar O cara tem o Gobotinho gravado no cérebro dele, velho Não tem como Mas, né, essa STG, nossa, é bonita e tal Mas, como vocês perceberam, ela vem com o traçante, cara Só que, assim, é o traçante mais paint to lose que eu já vi na minha vida, velho Olha isso aqui Se tu atirar na sua cara, tu literalmente vai pro espaço Tipo, ele obstrui completamente a visão, tá ligado Ah, é bonito, cara E é isso que importa, né Meu amigo Meu amigo Inclusive, eu tava tentando usar a SMCW com o kit, cara E, assim, ela não é ruim Ela também, sei lá, o feeling dela, porra, é muito estranho Eu acho que ela tem, sei lá, 250 milissegundos de sprint out, velho Então, é complicado usar ela Porque ela tem um TK absurdo, né Se tu for usar ela como SMG mesmo Só que, né, o foda é o feeling dela, velho Até tu, sei lá, parar de correr com ela E tu conseguir começar a atirar no cara, mano Se o cara tiver destaque, ele já, porra, te matou, tipo, umas sete vezes em seguida, velho Mas, em TK, ela é boa, velho Alguma coisa tem que ser Inclusive, eu só tava usando essa SMCW com o kit Porque tem uma outra Blueprints do Dark Matter que eu fiz vídeo Pra ela, sei lá, há meses e muitos meses atrás Porque essa aqui é, tipo, o terceiro vídeo da Blueprints do Dark Matter, velho O cara não cansa de farmar no clickbait Caraca, se eu acertar, só que esse desse outro maluco ia ser muito lindo É óbvio que tem mais um atrás, velho Mano, eu esqueço Domingo é literalmente o apocalipse no Warzone, velho Não tem como Eu acho que quarta-feira e domingo, mano De longe os dois piores dias possíveis pra jogar essa bomba Não que exista dia bom pra jogar isso aqui Nenhum dia é um dia bom pra jogar o Warzone Mas, mano, de domingo pra segunda treinada De madrugada é o meta, né Ali é onde você acha, porra, os Gordon Prime Hoje tu acha só os caras exóticos jogando Só que assim, cara, domingo de dia ainda vai direcionar aqui, velho É pura tristeza, velho Por favor, morre Caraca, o pixel do cara é insano, não tem como Caraca, meu time, a gente tá waipando tudo e todos, mano Calma, ó Aqui, pela primeira vez na minha vida, eu achei um double no Warzone Vou ter que estar chamando meu mano chupar aí pro meu time da ranked, velho Porque não tá dando, não Que, inclusive, a gente cometeu o picado de que a gente tava puxando uma ranked ontem, cara Só que é assim Eu nunca achei tanto cheatado numa ranked na minha vida igual eu tava achando ontem Cara, eu acho que a gente jogou, mano, umas três partidas E as três tinha, tipo, dois cheatados no mínimo Não, já tem mais gente aqui atrás, né, velho Não, aqui é proibido não tomar tiro pelas costas, velho Sei lá, eu virei um imã, velho É isso Pô, nem pros caras, sei lá, avisar que eles tão atrás de mim Que eles compreendam de atirar, procurar dar as costas Passar pra lá que mata eles, mano, que vergonha E agora que eu percebi, eu tô com uma STG do cara pra longe e a minha pra perto O cara fez o combo da STG, cara E é assim Se fosse, tipo, sei lá, no lançamento dessa temporada, cara Isso que eu tô fazendo agora realmente faria sentido A STG era literalmente a melhor SMG do jogo Só que eu não me decido os caras me falam E agora eu tenho que me contentar com uma STG Que só é boa de longe, velho Que só é quebrada de longe, no caso Mas olha isso, eu nem enxergava mais o radar E o negócio agora sobre o vídeo, cara É que, tipo, ela meio que é, sei lá, umas três camuflagens e uma só Aqui ela tá parecendo a Interestelar Aqui ela tá parecendo uma Dark Matter, tá ligado? E tem um ângulo específico que ela fica parecendo a Boreal, cara Então ela é literalmente três camuflagens e uma estreia e uma só Mas como eu tava falando, cara Se você é só jogador do Warzone, não vale a pena pegar essa bomba, velho Porque ela não vai ser boa no Warzone, tipo, essa Blue Priest Não só porque ela vai ser Page Lose Como você vai ter que tirar o cano, né Depois eu vou mostrar como que ela fica com uma build meta Como, tipo, no geral, ela obstrui bastante a sua visão, né Tipo, ela brilha muito O traçante dela obstrui muito Tudo obstrui muito, velho Mas é bonito E é só isso que importa pra eu poder fazer o clickbait com Dark Matter no título O cara tem uma estratégia de parco muito avançada, velho Infelizmente, aqui os caras não estão no meu nível ainda E olha isso, mano Eu tô começando a achar seres mortos normais, velho Não é possível Essa aqui, com certeza, é minha primeira tentativa Tentando gravar essa aqui, inclusive, tá Eu não fiquei morrendo por, tipo, dez horas seguidas Tentando achar aquele lobby privilegiado que eu mereço Caraca, o cara pirou no drone em bomba Olha que tático, mano Eu falo, mano, os jogadores da solo vieram tudo pro do, velho É complicado isso aqui Caraca, não, hein O time a gente tem cérebro, velho Eu não tô acostumado com isso Tipo, ele não tá só sendo wipeado instantaneamente Tentando gravar em seguida, velho Olha o nível do ser humano Tá, assim, é... Obviamente que essa Bill STG não é das melhores, cara Mas eu acho que pra STG não importa muito Porque ela é quebrada, anyway Não, e na moral Uma das melhores coisas que você pode fazer, velho É roubar o controle de drone dos caras Se você destruir todos os drones dos caras Tipo, obviamente que o dinheiro vai pra eles, velho Você não ganha a comissão pra você ali Mas esse bagulho, cara Agora é garantido dropar um monte de DRP Que é muito bom E o guante avançado Mano, eu vou ser bem sincero Eu nem enxergando esse cara não tava Porque tipo assim O problema dessa arma não só é o traçante Como ela tem um efeito quando você atira Tipo, em volta da arma Se tiver um carinho por baixo daquele efeito ali Você não enxerga Sim, essa é a minha desculpa pra pinar tiro, velho Essa é a distância que o criador de conteúdo faz Pra passar pano pra pinadeira O cara bota a culpa até no efeito de atirar, velho É complicado esses criadores de conteúdo de hoje em dia Nossa, nossa, nossa Nossa, mano, se eu acerto essa bala aqui, acabou, tá? Que era tipo 10 report insta Não, é que o Wallace tá querendo muito, tá? Eu nunca vi o Wallace trahardar tanto Igual ele tá trahardando agora, velho O cara quer muito habitar a Royale Eu não consegui tragar o flash no meu teammate O cara me matou com um zipline O silenciador mais insano, mano Ele não faz nem som de tiro Pra você atirar com aquele ali O cara me matou atrás da parede Mas, cara, inclusive eu tenho que ver com o que eu vou fazer Essa semana, né? Porque vai ter a paginete e tal, velho E assim, eu vou ter que fazer live, velho Caraca, uma tristeza Mas eu provavelmente vou fazer live no dia da Codinete, velho E, obviamente, do meu acento, né? Porque eu quero comer esse mês Tá me ensmajado, velho Tá me ensmajado Mano, na moral Essa é a Frota X, cara Eu sei que ela é muito lenta e tal Mas, mano, o feeling dela é muito bom Especificamente dessa aqui do chão Não o feeling de mobilagem, né? Porque parece que eu tô, porra, jogando com uma saquinha MG38 aqui Mas, tipo assim, cara Ela é muito gostada justamente por causa do recul, cara Por causa da falta dele Caraca, graças a Deus Esse espaço é perfeito, velho Não, aqui o jogo tá meio forçando a Fazer uma clássica sem final de trecho aqui, velho Vindo e vomitou só ouvindo isso Mas, né, inclusive eu já reguei, cara E eu fiz uma build dessa STG aqui Eu comprei a STG errada Mas, né, eu já tô com a build meta dela aqui, cara E, assim, ela não fica feia, velho Ainda mais com essa complexinha de estrela por baixo Mas, assim, você perde meio que o incentivo pra você usar essa blueprint, tá ligado? Você perde literalmente a parte mais visível dela E eu menti aqui também uma STG, porque, cara Eu não queria pensar hoje Porque, mano, a STG, ela é a melhor subida do jogo, cara Mas, sei lá, o feeling dela é alguma coisa Mas ela não clica comigo Cada vídeo eu uso uma SMG diferente Meu amigo do céu Os caras andam de mão dada Na hora que eu mato o ultimate dele, mano O cara literalmente foge E daí, mano, com certeza o ultimate fala Não, mano, é só aumentar um tiro Pode ruxar, pode ruxar Mas é, mano, pô, meus ultimate, eles tão jogando bem, velho O que que tá acontecendo? Pô, eu tô jogando no splitado com o meu ultimate no duo Ah, mentira, mano Mentira, caraca Eu tenho que ver como eu vou fazer as lá na Quad Next, cara Porque, assim, o DDoS do Vira é muito forte, velho Faz a caixa aí, faz a caixa Faz a caixa, Sérgio, faz a caixa Faz a caixa, que eu não cover Corre, corre, Sérgio, corre, Sérgio Não, não vou morrer pra gente, não Tô no estrito de 4 vitados com o meu nuque Não Corre, caralho Ele ia dar Olha ele zanando grudado Olha, olha, olha Mano, isso é um costume muito ruim que eu tenho, cara Que, tipo, eu tô no head glitch Só que, por instinto, eu ainda sendo o jump shot Ali, se eu não pulasse, eu matava esse cara, tá ligado Mas, sei lá Minha mão não obedece o comando do meu cérebro É por isso que eu pino tiro, tá ligado É por isso aqui É por isso aqui que eu pino tiro O meu cérebro tá falando pro meu corpo acertar os tiros Mas ele não quer, mano Mano, e pior que eu tinha comprado uns 30 bunch E eles não pegaram nenhum Os caras tinham bunch avançado aqui E eles simplesmente não usaram Olha isso, não Que bom correr pro minimapa, tá Senão ia ser estourado por esse ataque que não teve alerta Caraca, ele de combo, maluco Tá bom, os caras são os melhores, velho Não tem como Não, assim, já dá pra perceber que a bicho de meta é um pouquinho melhor do que aquela que eu tava usando Caraca, 4 bolos de loadout Não, se o Breck tivesse aqui, porra, ele ia dar um jeito de pegar os 4 Mas eu não tive, até que tá puxando o partido da gente não Porque, aparentemente, a gente é o melhor do da resurgência, velho De acordo com os meus dados que eu coletei, velho A gente tem um e-hate de 100%, velho Quantos do que tem um e-hate de 100% na resurgência? Só a gente Não caiu uma pessoa na prisão Mano, eu juro pra você Eu não enxerguei nada com esse e-hate dessas taxas Viu, amigo, não Graças a Deus, não é para a STG, né, pô Já pensou ela foi a melhor AR do jogo ainda, velho Que mata com 3 Hs Mas, mano, pô, meu cérebro nem cogita isso ainda, velho Mas, tipo, a beta número 6, velho Vai ser uma semana que sai esse vídeo, velho Puxando, na moral Mano, eu não vou pensar em encostar no arzo aí Enquanto eu tiver essa bomba nessa beta no B.O.6, velho Eu não vou ser mais o mesmo homem Só para eu entrar no B.O.6, velho Eu não precisa me preocupar, porra E ficar, porra, morrendo para ir escudeiro E ficar me preocupando para pegar nuke no Battle Royale Mano, é muita dor de sofrimento isso aqui, velho Mano, no B.O.6, mano No B.O.6 eu vou ser um cara feliz, velho Eu vou entrar no B.O.6 e, porra, eu vou ganhar na complagem na beta Mano, é impossível os caras ficarem mais grudados do que o que eles estavam ali, tá? Eles estavam um dentro do outro Olha, olha que tático, mano Mano, essa aí foi a propriedade da primeira Então, assim, semana do B.O.6, quarta-feira provavelmente vai ter live em vez de vídeo, velho Porque você não vai ficar fora do time e eu quero fazer live na Codinect e tal, né E quinta-feira eu acho que eu vou postar a B.O.27 e a Laser Porque, assim, vai lançar uma B.O.27 e a Laser Então, assim, vai lançar uma B.O.6, quarta-feira eu acho que eu vou postar a B.O.7 e a Laser